Música Bom dia Leste e Nordeste Minas, sobe o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso Balanço Geral, ó Balanço Geral, eu me comédio feliz Eu mesmo, Massulo, a partir de agora, combinado, não sai caro, não, finge que tinha o Imbucuri, Vale do Aço, Vale do Doce, Vale do Olítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, chega na hora do almoço Vai embora só na hora do cafezinho, né? Notícia atualizada, sim, informação e entretenimento na pegada do BG Com a assinatura da Pioneira TV Leste Vem, 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 vem Com vocês, Nicomédias Felício Eu tô aqui, Edinho, abrindo a semana Não me abandone, vem comigo Segunda-feira, 18 de novembro de 2024 Olha o novembro indo embora aí, senhor Lamonier Hã? Falando, daqui uns dias já é Feliz Natal Tô avisando, hein? O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando, se não vejamos, essa consagrada ponte chamada É, aqui pra mim tá escrito que é a ponte São Raimundo Mas isso aí é a ponte São Raimundo não, bebiano Isso aí é a ponte da ilha Hã? Essa é a ponte Essa é a ponte da ilha Pra ver se eu tô esperto, né? Eu já nasci esperto, rapaz Tá doido? Essa é a ponte da... Essa é a ilha dos Araújos, né? Onde o... Eu sei porque que ele fez essa troca É uma homenagem Diz que tava ele e o Betão lá dando três voltas na ilha sábado Que os criados estão correndo Hã? Eles estão fazendo também exercício agora Aí, ó Ó o aguaceiro Tomás Ó o rio Calda Lousa aí Cadê a imagem que vem lá do Pico da Bituruna, hein? Mostrando Aí a ponte de São Raimundo Você tem ela aí? Tem não, né, bebiano? Vai arrumar agora? Arruma aí, ó Aí, ó Essa câmera tá no alto da TV Leste aqui na Vila Rica Mostrando É, eu aqui com o auxílio do meu binóculo Estou percebendo Será... É lá a ponte São Raimundo Agora sim, lá no fundo A BR-116 A pedra negra de frente lá, ó Que imagem bonita, hein? Que quadro bonito Isso que é um retrato Temperatura pode chegar, ó Mínima de 20, viu? Cobertor, viu, gente? E a máxima de 30 graus 20 graus já é cobertor aqui em Valadares Claro que sim, ó Umidade relativa do Avaria de 58 a 98% mais Continue tomando água E se hidratando O BG já está no ar Vem comigo porque tem informação E o balaio tá cheio, ó Vem comigo, ó